Fala galera, fiquei devendo pra vocês aí o tutorial da inscrição da seleção da UNB por meio da nota do Enem. Muita gente tá mandando um monte de mensagens com dúvidas, muitas dúvidas aí sobre o processo e eu tô aqui, nesse vídeo eu vou tentar já esclarecer algumas dúvidas que chegaram, tá? Então, pra quem não se inscreveu ainda, até mesmo pra quem se inscreveu, dá uma olhada nesse vídeo todo porque eu vou mostrar esse tutorialzinho da inscrição e vou falar dos anexos no final. Vou deixar esse tutorial pra você baixar em PDF aqui embaixo no vídeo, mas acompanha o vídeo que vai ter a explicaçãozinha, né? Todos os detalhes aqui, beleza? Lembrando que esse tutorial é pra explicar pra você como faz pra se inscrever na seleção da UNB por meio da nota do Enem. Ou seja, quem fez o Enem agora em 2019 e de agora em diante vai ser assim, né? 2020 também. Quem se inscreveu, quem fez o Enem em 2019 e pretende entrar na UNB em 2020 com a nota do Enem precisa fazer esse procedimento aqui justamente nesse período agora, tá? Então, pelo jeito, vai ser todo ano. Após o Enem, você já se inscreve na UNB e o resultado do Enem vai sair em janeiro e lá em janeiro você vai descobrir se vai conseguir entrar com a nota do Enem ou não, tá bom? Então, pra quem não se inscreveu ainda, você vai entrar lá na página do Sebrasp. Eu vou deixar o link aqui embaixo direto pra página de inscrição, mas pra quem quiser entrar aí, lá na página da sebrasp.org.br, você vai cair nessa tela inicial e você clica aqui em Acesso à Universidade e você vai ter aqui opções PAS-UNB e Vestibular. Se você clica aqui em Vestibular, você vai então cair nessa tela, tá? Ou então o link que eu vou deixar aqui embaixo, você já vai direto pra essa tela. Nessa tela, você vai ter aqui dois vestibulares que estão em aberto nesse momento. Então, nesse momento tem aberto o Acesso ao Enem e UNB e o Vestibular Licenciatura Educação do Campo, tá? Tem esses dois abertos aqui. Nós estamos falando desse processo aqui, ok? 2.112 vagas, que são as vagas da UNB que eram destinadas ao Enem. Beleza. O que você vai fazer? Clicando aqui, você vai abrir, vai expandir a tela aqui, né? E aí você vai ter a parte aqui da inscrição, o link aqui da inscrição. Aqui, perceba que você só pode fazer a inscrição, então, do dia 13 ao dia 6, ok? 6.12 até as 18 horas. Então, aqui, normalmente os processos da UNB se encerram às 18 horas. Então, você clica aqui e já vai cair na página de inscrição, tá? Mas antes, olha só. Abaixo, você tem esses links aqui, que aqui é que muita gente está na dúvida, tá? Ó, essa parte aqui é para o envio dos documentos, certo? Então, o envio dos documentos, você vai fazer por aqui, tá? Então, é aqui que você vai mandar os documentos aí, depois da inscrição. Se você for aluno de escola pública, né? Ou pessoa com deficiência, você vai ter que mandar os documentos aqui, tá? Esse link aqui, então, é para quem quer concorrer na cota de escola pública. Então, depois da inscrição, terminou o processo todo que eu vou explicar aqui, você retorna aqui na página inicial da inscrição e você clica aqui para anexar os documentos, tá? Precisa ser no mesmo dia? Não, não precisa, mas tem que ser dentro desse prazo, 13 a 6. Se você é uma pessoa com deficiência, você vai nesse link aqui, tá? E manda os documentos também de comprovação que você, né, especificando, os laudos especificando, né, que tipo de deficiência você tem, tá? Se você for de escola pública e deficiente, você vai mandar, então, nos dois lugares aqui, nos dois links, tá? O de deficiência e, lá em cima, o de cota de escola pública. Se você é de escola particular, né, então, você é só clicar lá em cima, não tem que mandar nada, tá? Depois da inscrição, nada. Durante a inscrição, foto, né, tem que mandar a foto e preencher os dados. Então, vamos lá. Clicando aqui, eu venho, então, para a página, né, Quem não fez inscrição ainda pelo Sebrasp, quando você clica aqui, vai aparecer lá uma telinha, que eu até esqueci de colocar ela aqui, que vai pedir o CPF, tá? E a senha. Se você nunca fez processo nenhum na UNB, no Sebrasp, PASO-NB, alguma coisa assim, Nessa tela aqui, você não vai ter senha, então, você vai aqui em cadastro. Embaixo vai ter a opção aqui, realizar cadastro, né? Então, você clica em cadastro, ele vai pedir o CEP, CPF, e-mail, aí você vai preencher um cadastro todinho com uma senha, aí, a partir dali, você já vai vir para essa tela aqui, ao final desse cadastro. Se você já tem o cadastro na UNB, quando você clicar aqui em fazer inscrição, você vai cair na tela do CPF e senha. Então, se você fez o PASO-NB, o PASO-3, vai fazer o PASO-3, você... é a mesma senha, né? Então, você entra aqui com a sua senha, tá? Para poder se inscrever. Se você fez o vestibular da UNB esse ano, por exemplo, é a mesma senha, tá? Então, beleza, aí você vai cair aqui, vai ter um monte de processos seletivos abertos, tá? Você vai entrar nesse último aqui, ó, tá? O UNB 20, acesso o Enem, tá? Para entrar, então, em primeiro semestre de 2020. Quando a gente chega aqui, eu até pensei que ele ia puxar a foto, tá? Minha foto, eu fiz um cadastro recente no Sebrasp, e ele não trouxe minha foto para cá. Então, eu estou achando... Eu tinha comentado com os meninos do PASO-3 que achavam que a foto ia vir, mas não veio, não. A minha, pelo menos, não veio. Então, eu tive que mandar uma nova foto. Então, aqui, você vai clicar em Selecionar Arquivo, e você vai enviar uma foto sua, mais ou menos, com esse perfil, ó. Tem que estar aparecendo um pedaço dos seus ombros e o seu rosto centralizado, tá? Ele até especifica, ó. A imagem não pode estar embaçada. Tem que ser possível localizar o rosto, o rosto tem que estar centralizado, e tem que ser possível localizar os olhos. Então, se você está de lado, normalmente, essa foto não vai preencher um desses requisitos. Se ela estiver de lado, o seu rosto de lado, o seu rosto tem que estar de frente. Tira uma foto qualquer mesmo, sua, pede para alguém tirar, encosta, né, sobre uma parede, assim, pede para alguém tirar, ou você mesmo tira uma selfie, de maneira que apareça os ombros ali. E aí, pronto, você manda aqui. Essa foto, quando você fizer o upload, tem como você recortar essa foto, ajustar essa foto, para ficar, né, se fazer o ajuste. Às vezes, você tem uma foto de corpo inteiro, você consegue ajustar essa foto até ficar 3x4 ali, né, com a cara 3x4, tá? Eu ajustei uma minha aqui, ó, só para vocês perceberem, quando eu fiz o cadastro lá. Então, perceba que aparecem um pouco os ombros, apesar que está um pouco torto aqui, ó, na foto, né, eu estou meio de lado, assim. Então, mas deu, deu certo, ó, preencheu todos os requisitos aqui, ó. Então, deu tudo certinho. Então, aparece verdinho, ó, fotografia validada, e ele pergunta se eu quero prosseguir, né, que ele já aparece o prosseguir. Caso um desses requisitos não seja aceito, por exemplo, esse aqui, ele é possível lá, você avançar na inscrição, mesmo não preenchendo o requisito. Aí ele fala bem assim, para você confirmar que tal dia você vai entrar aqui, para conferir se a foto foi aceita ou não pelo Sebrasp, tá? Mas isso é um procedimento bem simples, isso não prejudica a sua inscrição e sua participação no processo, não. Beleza? Então, avancei com a foto, vai aparecer aqui, a sua foto, às vezes não aparece aqui, ó, já era para estar aparecendo a minha foto, mas não apareceu. E aqui ele vem trazendo um formulário, um questionariozinho socioeconômico, tá? Ele pergunta se eu quero participar, né, do, do, de assistência estudantil, ele já pergunta aqui embaixo se eu quero participar da assistência estudantil, né, participar dos programas lá de benefícios que a UNB vai oferecer, alimentação, moradia, essas coisas. Mas quando você entrar na UNB, lá você vai ter o processo também, o edital para você participar, né, você vai pegar o edital lá também. Nesse questionario socioeconômico, quem fez o PAS é a mesma coisa, basicamente a mesma coisa, mudou muito, muito pouco. Então aqui, nesse questionario socioeconômico, você vai preencher todas essas informações, tá? Isso aqui, gente, é só para efeito de pesquisa mesmo, isso aqui ainda não é necessariamente sua inscrição. Aqui é apenas coletando dados sobre você, tá? Então aqui a gente tem, ó, são 20, ó, salvo engano, 20, 19, 20, né, e aqui, ó, pergunta se você quer participar de algum programa de assistência estudantil, tá? E aí, avançando aqui, ó, clicou em salvar, aí ele já cai aqui de novo, a foto não apareceu aqui de novo, mas não tem problema, lá na frente ela aparece. E aqui eu já clico, ó, em candidato, modalidade de inscrição, candidato, quando você marca aqui, você vem em prosseguir, e aí vai aparecer pedindo para você escolher qual é o campus que você deseja concorrer. O campus vai depender do curso que você quer na UNB. Então eu recomendo que você entre no link aqui embaixo, ou entre lá no site da UNB, e saiba, porque nem todos os cursos estão em todos os campos. Então, é, você, a maioria dos cursos estão no campus da C. Ribeiro, né, e aí você tem campus do Gama, Ceilândia e Planaltina, Ceilândia Saúde, né, Gama Engenharias e Planaltina, acho que é, agrárias lá, alguma coisa assim, né. Então você tem aqui essas opções, então você tem que olhar lá na UNB, pesquisar o curso e saber se ele é um curso diurno, se ele é do dia ou da noite, e de qual campo ele é, tá. Então você tem que ter essa informação quando chegar aqui. E aí, por exemplo, se eu clicar aqui, Darcy Ribeiro, né, campus Darcy Ribeiro, ele vai perguntar o turno, né, então cliquei ali, ele vem pra cá perguntando o turno. Então eu marco qualquer coisa aqui, dependendo do curso, né, se eu quero, sei lá, direito, diurno, aí eu venho aqui, diurno, vai aparecer a lista e eu procuro o curso. Se não, eu quero noturno, aí clico, vai aparecer os cursos noturno, tá. É bom você ter essa informação aqui, porque senão você vai ter que ficar entrando aqui, né, no campus, olhar se é diurno ou noturno, pra depois olhar o nome dos cursos, né. Se bem que, salvo engano, não existe noturno nesses três campos aqui, né, só no central. Eu acho que é isso, eu acho que é isso, eu não me recordo de ter cursos noturnos nesses campos afastados. Então avançando aqui, vem a lista de cursos, no caso eu escolhi aqui, campus Darcy Ribeiro diurno, e aí abriu a lista de cursos, tem mais, né, logicamente tem muito mais, aqui só foi um print. E aqui você tem os cursos, né, esses cursos que estão com asterisco, são os cursos que exigem prova de habilitação específica, de habilidade específica, né, então esses cursos aqui, você tem que ter a certificação de habilitação específica, você tem que ter inscrito no procedimento da prova prática, né, vamos dizer assim, pra esses cursos aqui. Então quem fez pro vestibular da UNB, teve uma prova de habilitação específica, de habilidade específica no início do ano, então quem participou lá já tem essa certificação e ela vale pra cá. Quem não fez e estava aberto até dias atrás, acho que já fechou, pra habilitação específica, habilidade específica agora segundo semestre, e aí você entra lá, quem entrou, se inscreveu, vai fazer a prova e vai ter um, já vai ter uma nota, né, já vai ter alguma nota, e você só pode entrar nesse curso aqui se você tiver feito essa prova, se não, não tem como você participar dele. Então fica atento a isso aí, tá bom? Esses cursos aqui exigem, tá? Aí, pessoal, quando eu escolho a opção de curso, vamos supor que eu escolhi a administração aqui, então eu venho, vai cair em outra tela aqui, aí nessa tela aqui vai ter a opção de sistema de vagas, tá? Então aqui é o sistema universal, normalmente aqui é para alunos de escola particular, tá? Certo? Então aqui, ou alunos de escola pública que não queira participar também no sistema de cotas, tá? Porque aqui pra baixo é tudo sistema de cotas, ok? Então aqui não tem cota, no sistema universal é o geralzão, não tem cotas, ok? Aí você tem aqui o sistema de cotas para negros, e aqui embaixo você tem os quatro sistemas de cotas dentro de escola pública. Então esses quatro aqui, ó, é para escola pública, certo? Escola pública. Então, ah, professor, então eu sou negro, quero participar da cota para negro. Se você é de escola pública e quer participar da cota para negro, você tem que marcar um desses de baixo aqui, ó, PPI, tá? Você tem que participar, então, do PPI. Esse aqui é o não, né? Não autodeclaro, então teria que ser esse aqui, tá? Que é o autodeclaro, preto, pardo, indígena. E aqui também, né? Porque aí ele, olha, a faixa etária de renda. Aqui tem o não, então não é esse, é esse aqui, ó. Então, esse aqui é, então, também, ó, PPI, só que esse aqui é para renda superior a um salário mínimo e meio. E aqui é para renda inferior a um salário mínimo e meio. Esses dois aqui, o segundo e o quarto, é para quem não se autodeclara, tá? E aí, preto, pardo ou indígena, e você vai na renda maior ou menor que o e-mail, a depender da sua renda per capita, beleza? Pessoal, quando você marca uma dessas opções aqui, qualquer uma dessas de baixo, né? Vai abrir uma outra tela pedindo para você fazer uma declaração, se autodeclarar e preencher uma autodeclaração. No sistema universal, não. Clicou aqui que você é do sistema universal, você vai no geralzão, você não vai em cota nenhuma, clica em prosseguir. Praticamente, a inscrição já está finalizada, tá? Lembrando que esse processo aqui não paga, tá? Você não paga. Não paga nada para participar. Mas clicou aqui embaixo, você vai cair nessa tela aqui. E aqui é onde entra a polêmica, por quê? Sempre que tinha os processos seletivos da UNB, eu não me recordo, o PAS-UNB, por exemplo, não tinha. E até onde eu sei, o vestibular também não tinha essa telinha, tá? Quando você clicava, você se autodeclarava e avançava, tá? E aí, quando você ia fazer a matrícula online, a indicação que você queria participar daquela vaga, você tinha uma outra autoafirmação, você tinha que confirmar de novo, que você se autodeclarava, né? Preto, pardo ou indígena, alguma coisa assim. E pronto. Agora a novidade foi essa, uma autodeclaração justificada, tá? Isso é uma novidade, isso que está gerando polêmica para muitos de vocês. Por quê? A pessoa chega aqui e não sabe o que preencher, tá? Eu confesso que é meio complicado, assim. Eu estava lendo muito sobre isso hoje aqui e é até constrangedor, às vezes, você preencher isso aqui. Mas, pessoal, aqui você vai ter que marcar, né? Se você, então, se autodeclara preto ou pardo, tá? E justificar as razões. Então, por que que você se considera, por exemplo, se você marcou pardo, você vai escrever aqui com, no mínimo, mil caracteres, quais são, por que que você, quais as razões que justificam essa sua autodeclaração. Ou seja, você vai ter que descrever aqui ou, né, escrever, convencer aqui por que que você é pardo, por que que você é preto aqui, tá? E aí é meio polêmico essa questão, né? Mas não é uma particularidade só da UNB, tá? Eu estava pesquisando, várias universidades brasileiras adotam esse modelo de justificar, só que normalmente é um formulário que você preenche a mão e você acrescenta. Algumas delas você apenas marca um X e escreve alguma coisa ali de uma linha, duas. E outras, é outro esquema. Você manda esse anexo, mas também você participa de uma banca. Você vai lá, participa de uma banca, eles avaliam seus traços e dali eles concluem, constatam mesmo que você é pardo ou preto, entendeu? E essa eu achei novidade aqui, e essa aqui que está gerando a polêmica de muita gente, tá? Aí o pessoal começou a fazer a inscrição e mandou print, professor, como é que eu faço aqui e tal? E aí eu até tinha lido rapidamente, mas não tinha lido com atenção, né? E aí eu até falei, pessoal, é só para confirmar mesmo e tal. Mas quando eu sentei hoje para poder fazer minha inscrição entrar aqui, eu percebi que era muito mais embaixo, né? O buraco era muito mais embaixo, porque aqui, ó, tem um limite mínimo de mil caracteres. Aí eu pensei, caramba, como é que você se autodeclara com mil caracteres, né? E aí eu até estava observando... Eu bati no microfone aqui de novo. Eu preenchi aqui, né, por acaso, não tem espaço, tantos espaços, mas mais ou menos você ia gastar metade ali, ou um pouco mais que a metade do espaço para dar mil caracteres. É bastante coisa para você convencer que você é pardo ou que você é preto. Eu achei muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Aí eu estava lendo, né, alguns outros editais e tal, qual é o critério que o pessoal usa. Então, normalmente, a UNB já faz isso com o PASUNB e não tinha nada disso aqui. E, normalmente, eles avaliam a foto, os seus dados que você encaminha, a foto, as fotos, né, dos familiares, a sua foto, principalmente, quando você manda. E, a partir dali, já é observada a autodeclaração, quando você também clica lá e confirma essa autodeclaração. Agora, tem algo a mais aqui, que é você escrever e justificar, tá, no mínimo mil caracteres e, no máximo, quatro mil caracteres. Então, aqui, pessoal, você vai ter que escrever mesmo, descrevendo por que você é pardo em mil caracteres, tá? Vai dar aí umas doze linhas, tá? Eu acho que vai dar umas doze linhas aqui ou mais, se você preencher aqui. Então, você vai ter que pensar bem aqui e trazer bastante argumento ali, né? Aí, pra tentar ajudar vocês, eu tava pesquisando os critérios, né? E um dos critérios mais utilizados, os critérios que, normalmente, as universidades federais, os concursos utilizam, é do fenótipo, tá? Então, eles avaliam o seguinte, ó. Entende-se por fenótipo o conjunto de características físicas do indivíduo, predominantemente cor da pele. Então, assim, eles vão observar a cor da pele, textura do cabelo, tá? Aspectos faciais que, combinados ou não, permitirão validar ou invalidar a sua autodeclaração. Então, aqui, de repente, sirva de parâmetro pra você saber o que escrever, tá? Então, de repente, aqui, você vai descrever. Porque, ah, eu sou preto. Por isso, porque minha característica é assim, assim, cor da pele, textura do cabelo é assim, assim, assim. Minha família toda é assim também e tal. E por aí vai, tá? Aspectos faciais e tal. Aí eu tava olhando, às vezes, eles, nas universidades que tem essa... A UNB não tem, né? Mas as universidades que tem essa banca que o aluno vai lá, eles avaliam aspectos como, né? Como descritos ali. Cor da pele, textura de cabelo, formação da face, boca, nariz. Isso é que eles vão observar nessa banca, né? Que o aluno vai lá presencialmente. Creio que é o mesmo critério que eles vão usar ou que acabam usando quando você manda somente a foto. Mas aqui eles estão pedindo pra você também descrever, tá? Então, é... Pensa bem aí e tenta descrever da melhor maneira possível aqui, né? Nos mil caracteres, tá? Que eu acho muita coisa pra... Não sei, você teria que descertar um negócio aí, quase uma redação do Enem pra poder convencer, né? Sobre a sua etnia, a sua étnico-racial, né? Sua autodeclaração étnico-racial, tá? E tem a questão, principalmente, do pardo, né? Que eu vejo, porque, assim, o pardo é o tema mais polêmico que tem porque ele é o fruto de uma miscigenação, né? Então, é muito complexo você até descrever como pardo alguns detalhes. Eu estava lendo vários artigos, vários candidatos, por exemplo, que eram pardos, que não foram considerados pardos e os motivos e tal. Então, há uma dificuldade, né? De constatação disso. Por isso que algumas universidades adotam esse modelo de ir lá presencialmente, você sentar lá numa banca e o pessoal te avaliar. Muita gente é contra e critica isso e eu até entendo porque é uma situação muito constrangedora, né? Você está lá e as pessoas te analisando pra ver se a cor de pele é a que você está falando, né? Se você é quem você está falando ali. Mas o argumento deles é pra evitar fraude, como, por exemplo, já teve processos seletivos aí que só pela foto o cara maquiou, né? Tem aquele caso clássico lá do cara do concurso que ele maquiou e na foto ele estava bem mais escuro, né? E ele era branco. E ele acabou passando e depois descobriram, denunciaram, alguma coisa assim. Então, pra não acontecer esse tipo de coisa, de repente, eles adotam esse modelo. Mas é um modelo, confesso, muito constrangedor, tá? Mas depois que você, então, escrever sua dissertação aqui sobre a sua autodeclaração, você atesta, então, a veracidade dessas informações. Clica ali, dá ok. E aí você avança, já vai cair aqui na tela final da inscrição que ele pede pra você confirmar, verificar, né? Seus dados ali, se está tudo certo. E aqui você vai clicar que você está de acordo com o edital. Aqui embaixo você vai escolher qualquer coisa das opções que ela... Como é que você ficou sabendo desse vestibular? Aí tem as opções, marca. E aí, pessoal, acabou. Sua inscrição está pronta. Se você é de escola pública, você, então, vai ter que mandar a documentação, tá? Precisa mandar a documentação para a autodeclaração aqui? Não, aqui não manda documento. Você vai mandar documento pra comprovar que você é estudante de escola pública e sua faixa etária de renda, tá? Então, até aqui, beleza, fechou, pessoal. Se você é de escola particular, acabou, tranquilo. Não precisa mandar nada aqui, né? Você nem vai fazer a autodeclaração ali, a menos que você tenha marcado preto, né? Ela corta pra negro, né? Aliás. E agora, pessoal, aqui você vem... Se você é de escola pública, naquela tela inicial que eu falei, você clica aqui. Você vem e clica aqui. Pode ser no mesmo dia, no dia seguinte, ali, enquanto estiver aberta a inscrição. E aí você vai mandar os anexos. Os anexos são os mesmos do PAS UNB, praticamente. Lógico que você não vai usar o mesmo anexo, mas ele é a mesma cara. Só vai mudar porque aqui, em vez de estar escrito PAS, vai estar escrito ENEM, tá? Então, tem que mandar esse mesmo do edital, que no vídeo anterior eu deixei o link pra vocês baixarem o edital lá. Então, isso aqui é só pra escola pública, tá? Obrigatório. Isso aqui, ó, todo mundo tem que mandar. Isso aqui, ó, vai ser obrigatório, tá bom? Obrigatório. Ok? Obrigatório. Aqui, tanto se você for do NIS, Bolsa Família, Cade Único, se você não for, todo mundo tem que mandar esse anexo aqui. Por quê? Porque aqui você vai comprovar e mostrar a composição dos membros da sua família. Então, você vai descrever todos os membros da sua família, o nome das pessoas aqui, que moram lá na sua casa, e marcar um sim em quem tem renda. Então, aqui o sim é pra quem tem renda, e o não é pra quem não possui renda na família, tá? Preencheu aqui, assinou, pôs CPF, responsável assinou. Ou se você já for maior, você mesmo assina aqui de novo, você já assina aqui. Aí, pessoal, você tem que encaminhar esse anexo, e de todas as pessoas que tem renda, certo? Você vai mandar RG e CPF, então aqui, das pessoas com renda. Então, RG e CPF, de todas as pessoas que tem renda. Então, você vai mandar RG e CPF, pode ser CNH, não tem problema, pode ser CNH aqui, pra substituir, certo? E você vai mandar carteira de trabalho ou contra-cheque. Então, ou você manda carteira de trabalho, mais a página de atualização salarial, essa página aqui não pode faltar de maneira alguma, tá? Mandando a carteira de trabalho, você vai mandar as fotos. Abriu a carteira, já vai tirando as fotos ali, até a página 12, ou 18, ou 20, depende. Se a carteira de trabalho do seu responsável lá, da pessoa que tem renda, se ela tem muita assinatura ou não, então você tem que olhar ali, aquelas primeiras páginas, mostrando os dados da pessoa, as outras páginas, mesmo que esteja em branco, você vai tirando, e lá no final, a última assinatura, ali na página 12, 13, 14, 15, deve ter alguma assinatura ali, você tira a foto dessa assinatura, e dá a página seguinte, em branco também, e depois você vai achar essa página de atualização salarial, porque ela também precisa, tá? Por que precisa dela? Porque às vezes a carteira está assinada com 300 reais de salário lá, e aí a pessoa teve um aumento salarial e foi para 5 mil, então ele vai declarar 300, sendo que na verdade o salário é 5 mil, então por isso que eles vão conferir e constatar por essa página aqui, tá? Por isso que ela é importante. Carteira de trabalho tem que ter essa página aqui, se não, já era, tá bom? Bom, se não tiver, se tiver o contra-cheque é mais fácil, tá? Porque é só 3 folhinhas dessa aqui, tá? O contra-cheque ou o lerite, como se diz, né? É o comprovante de rendimento ali, do salário mensal ali, de quem tem renda na casa, então tem que ser dos meses que o edital pede, eu acho que lá no edital pede julho, junho, julho, agosto, né? Ou julho, agosto, setembro, uma coisa assim, tem lá duas opções, né? Tem que conferir lá, você vai mandar dos 3 meses de cada pessoa que tem renda na casa, tá? Não tem contra-cheque, manda a carteira de trabalho. Tem contra-cheque, manda o contra-cheque, tá? Na dúvida, manda tudo, tá? Eu sempre coloco, na dúvida, manda tudo, tudo, porque aí se falhar um, você já tem o outro, porque muitas vezes são 3, né? São 3 contra-cheques. As pessoas às vezes falam, ah, não, mas só tinha 2, mandei 2. Não adianta, cara, o cara pediu 3. Se você mandar só 2, eles não vão aceitar, tá bom? Então tem isso aqui. Então manda os olerites ali e a pessoa que, ah, minha mãe, minha avó, meu pai, minha mãe é aposentado ou na família tem um parente que recebe benefício do governo por deficiência, alguma coisa assim, como é que faz? Aí você tem que mandar os 3 extratos, tá? Os 3, o extrato comprovando os 3 últimos meses, os meses que o edital pede, né? E esse extrato, gente, muitas vezes as pessoas não têm. Então você entra lá no site do INSS ou no aplicativo e cadastra a senha, caso não tenha, ou se tiver a senha, entra lá, dá para baixar esse extrato. Tem que ser o extrato que mostra esses meses, esses 3 meses aí que o edital pede, tá? Junho, julho, agosto, julho, agosto, setembro, tá? Tem que mandar lá. Então aposentadoria, benefícios, essas coisas, dá para baixar tudo no aplicativo do INSS ou no site do INSS, tá? Beleza. Aí, tem muitos casos aí que a pessoa é o quê? Autônomo, tá? Se a pessoa é autônoma, aqui é o caso mais polêmico que tem, porque quem fez o PASO-NB agora sabe da complicação que é essa situação aqui, tá? Quem é autônomo, eu já vou falando que de cara tem que mandar RG, CPF, carteira de trabalho com a página de atualização salarial, tá? E aí tem essa declaraçãozinha aqui de autônomo, tá? Então a pessoa preenche e ela marca aqui quais são, quanto que ela recebeu nesses meses aqui, ó. Agosto, setembro, outubro, julho, agosto, setembro, tá? Eu acho que até são os meses dos outros documentos, agora que eu lembrei aqui, ó. Eles atualizaram nesse aqui. Então é agosto, setembro, outubro, julho, agosto, setembro. A pessoa manda esses documentos aqui ou manda, na verdade, coloca aqui quanto que ela ganhou, né? Então, por exemplo, a pessoa ganhou aqui R$1.200 nesse mês, R$1.300 nesse e R$1.000 nesse. Pronto, ela já mostrou quanto que ela recebeu nesses meses. Ela preenche tudo, assina, preenche todos os detalhes ali e pronto. Só que aí tem que mandar junto esses documentos ali, tá? A carteira de trabalho vai ser para mostrar que essa pessoa atualmente não está com o trabalhante de carteira assinada, tá bom? E aí, se a pessoa, se ela recolher, pagar, né? Se ela pagar, mesmo sendo autônoma aqui, profissional liberal aqui, pagar o INSS, eles vão pedir a guia, tá? Então, enviar a guia de pagamento ou comprovante, né? Comprovante de pagamento dos três últimos meses, tá? Dos três meses aqui, né? Agosto, setembro, outubro, tá? Ou julho, agosto, setembro. Eles... é uma chatice. Eles sempre pedem esse negócio aqui, tá? Mas aí, assim, é de quem paga, tá? Nem todo mundo paga, porque a pessoa está desempregada, autônoma, vende alguma coisinha na porta de casa, às vezes ela não paga isso aqui, tá? Mas às vezes o ANB fala, ah, mas faltou a guia. Mas a guia é só para quem paga. Não era para ser obrigatório isso aqui. Então, no caso do autônoma aqui, manda esses documentos aqui tudo certinho para não ter perigo deles quererem falar dessa guia, desse negócio aí, tá bom? Então, ou você, então, se enquadra nessa situação da primeira tela ou você se enquadra nessa situação da segunda tela aqui, tá? De qualquer maneira, você tem que mandar esse aqui, mesmo no caso do autônomo, tem que mandar essa página aqui da declaração de composição da família. Mesmo sendo autônomo, vai ter que mandar lá. E tem alguns casos pontuais também, que é da declaração de atividade rural, se é o seu caso, tem que mandar também. Locação de imóveis e imóveis e arrendamento. Se o seu pai ou sua mãe ganha dinheiro porque arrendou um móvel ou um imóvel, tem que mandar aqui também. Quanto que ela está ganhando, então, nesses meses aqui ou nesses meses aqui por conta disso. E aqui, quem vive exclusivamente do arrendamento. Aqui é quem arrenda, mas tem outra renda. E aqui é quem arrenda e só tem essa renda e mais nada, tá? Então, tem esses dois anexos aqui que talvez seja o seu caso. Então, se for o seu caso, você manda tudo o que eu falei lá na primeira tela e isso aqui também, tá? O do autônomo não, porque só se tiver alguém que for autônomo, tá? Caso contrário, você observa essa primeira tela e observa essa última aqui que você precisa, tá? Qual é o seu caso aqui? Cada caso é um caso, né? Então, vamos ver como é que vai ficar aí. E basicamente é isso. Você vai mandar esses documentos, vai tirar a foto. Todo mundo pergunta, ah, escaneado ou foto, né? É foto, pessoal. Não é xerox, tá? Não é xerox, porque você não vai mandar o documento presencialmente. É você tirar a foto ou escaneia, tá? Se você tiver scanner, escaneia. Se você não, joga o celular lá, tira a foto das páginas. Desde que fique ali, é bacaninha, a foto não fica embaçada. E você vai anexar os documentos aqui, ó. Então, anexar os docs bem aqui, ó. Tá bom? Então, você vai anexar os documentos aqui e aguardar, tá? O calendário aí, conforme o calendário, vai ter a divulgação, aquela coisa toda. Lá, lá pelo dia 20 de janeiro, mais ou menos, deve sair, até lá já saiu o resultado do Enem. Então, mais ou menos ali, 17, 18, 19 de janeiro, deve sair o resultado da UNB, Enem e UNB. Porque aí eles vão cruzar a sua nota do Enem, jogar nos pesos que o edital mostra, olhar o curso que você escolheu, né? Jogar nos pesos e aí classificar e falar quem são os aprovados aí, quem tá na fila de espera e tal, né? Então, mais uma oportunidade pra vocês. Então, espero que tenha sido claro na hora desse preenchimento aqui, pra você entender mais ou menos como é que funciona. E aí, qualquer dúvida, manda aí se eu souber responder, senão a gente dá um jeito de conferir lá no Sebraska, beleza? Então, falou!